Vamos ler então, 2 Timóteo 2, verso 3, diz assim, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou, ou o alistou. Você sabe que é possível ser um cidadão brasileiro, só civil, e não ser militar. Você sabe que isso é possível, eu creio que a grande maioria que está aqui é só civil, não é militar, é brasileiro. Então nós temos dois tipos de brasileiros, o civil e o militar. E no reino de Deus eu percebo que é muito assim também. Eu estava lendo outro dia, tem um grande pesquisador no cristianismo, chamado Wyn Arne. O Wyn Arne, ele pesquisa igrejas nos Estados Unidos, na América do Sul e na Europa. E ele fez uma pergunta só, para mais de mil igrejas só nos Estados Unidos. E ele perguntou para os irmãos. E aí ele fez essa mesma pesquisa aqui na América Latina, com milhares de igrejas. E fez a mesma pesquisa na Europa com milhares de igrejas. E ele descobriu um padrão de números muito iguais. A pergunta é, para que você está na igreja? Só essa pergunta. Sabe o que ele descobriu? Tanto na Europa, quanto nos Estados Unidos, quanto na América Latina, mais ou menos 89%, 88, 89% das pessoas responderam. Eu estou na igreja, a igreja serve para cuidar de mim e da minha família. E 11 a 12%, mais ou menos, disseram. Eu estou na igreja para trabalhar, para cuidar e ganhar os perdidos, essa geração. Aí, o Wyn Arne descobriu que geralmente, em quase toda a igreja, somente cerca de 11, 12% das pessoas carregam a igreja nas costas. E os outros 88, 89%, eles são civis. Eles vêm no culto para trazer os problemas. Eles vêm no culto para buscar a vitória. Eles vêm no culto para, ai, estou aqui, essa semana estou precisando tanto que a minha alma. Tem alguma coisa de errada nisso? Não tem. Não tem. Mas eu quero nessa noite, pela graça de Jesus, te mostrar que o projeto de Deus para a gente, não é simplesmente sermos um cidadão do céu. Mas é de sermos soldados de Cristo, nessa geração, para a glória de Deus. Tem soldado dele aqui? Tem soldado aqui? Paulo estava escrevendo para um jovem soldado. E Paulo, como um capitão, um cara mais velho no Evangelho, ele disse, participa comigo dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo. Soldado existe para sofrer. Soldado não existe para entrar na guerra, para fazer carinho. Soldado prega com febre. Soldado vem com chuva. Soldado não dá desculpa. Eu cresci ouvindo meu pai e meus avós dizer assim, um menino não vira homem enquanto não serviu o tiro de guerra. Quem já ouviu essa frase aqui? Meu Deus. Será que eu voltei falando em hebraico? Ninguém está me entendendo? Quem aqui já ouviu essa frase? Eu cresci ouvindo os antigos dizendo assim, enquanto o menino não serviu o exército, ele é um porcaria que não vale nada na vida. Quem já ouviu essa frase, gente, alguma vez na vida? Levanta esse sovaco aí, por favor. Aí, tem pelo menos umas dez pessoas que já ouviram. Posso te falar uma coisa? Você não está servindo completamente a Cristo, enquanto você não transicionar de cidadão do céu, para um soldado de Cristo. Você e eu somos chamados para sermos soldados dele. O que significa se alistar? Porque é o alistamento que faz a diferença. Você é civil, até o dia que você se alista. Na hora que você se alista, você entra para um exército. Quem aqui pertence ao exército de Cristo? Quem aqui pertence ao exército de Cristo, meu Deus do céu? Eu pertenço ao exército dele. E eu quero falar sobre isso com você hoje. Quando você se alista, quando você decide parar só de assistir culto, e se envolver pesadamente no reino de Deus. Quando você decide, que você não está indo mais na igreja, só para ser esses 89% que acham assim, a igreja está aqui para resolver meus problemas. E você pula para o outro lado, para os 11% que diz assim, eu estou aqui porque eu sou soldado de Cristo, e eu quero ganhar essa geração para Deus. Quando você passa disso, de um lado para o outro, muda tudo. O que significa se alistar? Primeiro, se alistar, significa saber que você não pertence mais a você mesmo. Você vira propriedade do exército. É interessante que eles mudam tudo. Quem já se alistou aí sabe, por exemplo, Lúcio Barreto Júnior. Pô, me chamam de Lucinha. Se eu entrasse hoje para o exército, sabe qual era o meu nome? Barreto. Eles te dão um outro nome. Te dão um número. Coloca em você um cordãozinho, que assim que você morrer em combate, tem um código lá, para saber quem é você, para se explodir, sacar a feia sua, pelo menos te identificar. O exército vira seu dono. Olha aqui para mim. O dia que você entregou a sua vida a Jesus, você assinou a entrega dos seus direitos ao grande general. Você agora pertence a um exército. Nós temos que entender isso. Falar de exército no Brasil, até pouco tempo atrás, é coisa complicada. Porque nós vivemos décadas de doutrinação idiota, onde nós somos ensinados que homens de fada são opressores. Mentira! Homens de fada são heróis. Saem de casa para tomar tiro, para ganhar mil reais. Isso é mentira, que ensinaram nas faculdades do Brasil. Bombeiro é herói. Polícia militar é herói. Polícia civil é herói. Socorrista é herói. Nós temos que voltar a ter orgulho de ser parte de um exército. Eu estava nos Estados Unidos, julho, pegando o voo de volta. Estou na fila do Burger King, no aeroporto de Miami. Um senhor na minha frente, bem velho, com um boné. De repente, chega um jovem na frente dele e fala assim, queria agradecer o senhor pelos serviços prestados pelo senhor ao exército dos Estados Unidos da América. Ele com as duas mãos no bolso ficou, só olhou para o menino e fez assim. Continuou na fila. Passa mais um tempo, vem outro jovem. Queria agradecer o senhor. O que esse homem tem? Tem bermuda? Eu olhei, o boné dele é da aviação. O cara serviu na guerra. E os jovens nos Estados Unidos, quando vem alguém que é militar e que serviu, eles vão lá e honram a pessoa sem conhecer. Cheguei ontem de Israel. Sabe como é que é Israel? Todo mundo serve o exército. Homens três anos, mulheres dois anos. Não existe sexo frágil em Israel. O homem carrega um fuzil de 13 quilos, a mulher carrega igual. É o mesmo peso. É tudo igual. Se você não tem perna, você serve o exército. Não há nada que você... Se você for cego, existe uma função para você no exército de Israel. Ninguém é completamente retirado do exército de Israel. Nunca. Eu já tive guias em Israel, que o cara estava guiando o meu grupo. No dia seguinte ele sumiu. E veio um outro guia. Eu mandei mensagem para o velho. O que aconteceu? Não, porque eu trabalho com tanques de guerra. E a gente precisou. Houve uma ameaça de ataque da Síria. E eu fui convocado. Só que eles já deram baixa nele. Há muitos anos. Mas em Israel, não existe sair do exército. Você com a idade que for, eles podem te chamar. E você sabe como é que é? No auge do seu serviço militar em Israel, você tem que andar com a arma 24 horas. Então, eu e minha família cansamos de ver no shopping em Israel. Meninas de 16, 17 anos. Magrinha. Com vestidinho de flor. E uma M16 desse tamanho. Pendurada assim, ó. Sabe por quê? O país é muito pequeno. Se alguém invadir Israel, não dá tempo de ir no quartel buscar arma. Tem que andar armado. Aqui no Brasil, sabe por quê que a gente é esse povo fragilizado? Dodóizinho com tudo. Porque nós nunca vivemos uma guerra. Então, a gente acha que falar mal da gente na internet é problema. Isso não é problema. A gente acha que ficar sem dinheiro é problema. Isso não é problema. A gente acha que o arranhão no carro é problema. Isso não é problema. Você não é seu. Você se alistou. Você é do exército de Jesus. Amém? Segunda coisa que significa se alistar. Que você vai ter que viver um treinamento. Você não vai fazer do seu jeito. Você vai ter que ser treinado. Principalmente, sabe o quê? A ouvir a voz dos seus comandantes superiores. Eu estava vendo um filme esses dias, na Netflix. Um filme real. E o filme é assim, ó. Os caras entraram. De repente, os inimigos começaram a atirar. Dentro do exército, essa questão da hierarquia é tão forte. Que eles tomando tiro. Só podiam atirar quando o comandante falasse, atira. Mas eu tenho que receber a ordem do meu comandante para eu atirar? Sendo que eu estou tomando bala? É. Você não atira a hora que quer. Você não volta para o quartel a hora que quer. Tem treinamento. Eu já fui no BOP, no Rio de Janeiro. Está escrito no muro do BOP, assim ó. Treinamento duro. Combate fácil. Fala comigo. Agora faz de conta que você é um soldado de Jesus. E fala direito. Pelo amor de Deus. Vamos no três. Um, dois, três. Treinamento duro. Combate fácil. O que a gente quer? Treinamento nenhum. E combate fácil. Sabe onde vai ter isso, Flor? No céu. Que lá não tem demônio. Que lá não tem inundação. Que lá não tem. Doutrinação idiota. Ensinando coisa errada. Dentro das faculdades. Aqui. É mais embaixo. E enquanto a gente não mudar a cabeça. Vai ficar o outro lado metendo bala. E a gente. O que é um culto, gente? É um treinamento. O que é um GC? O que é um pequeno grupo? É uma tentativa de Deus de te treinar. O que é a vigília que tem hoje? É treinamento. Treinamento. Doutrinação. Para o bem. Para colocar a sua cabeça. Militarizada. Mas nas coisas do Senhor. Quem aqui adivinha qual é o nome que Deus mais é chamado no Velho Testamento? Senhor dos... Dos exércitos. Não é dos pangaré. Não é dos arrastados. Não é dos morrendo. Não é dos depressivos. Não é das florzinhas. Cutuca esse trem que está do seu lado aí. E fala assim. Está acordando já? Terceiro. Alistar significa. Temos que conhecer. Nossas armas. Você conhece as armas que Deus te deu? Oração, jejum e Bíblia. Fala comigo. Oração. Fala comigo. Jejum. Bíblia. Olha isso para cá. Eu não devia nem fazer isso não. Porque eu trouxe hoje a Bíblia do meu avô. Para pregar. Nunca fiz isso na vida. Eu não deixo ninguém pegar nessa Bíblia. Não deixo minha mulher olhar. Eu não tiro ela de dentro de casa. Eu não mostro. Eu não deixo ninguém perceber essa Bíblia. Essa Bíblia tem 40 anos. Foi com essa Bíblia que o meu avô que andava armado. Que deu tiro nos outros. Se converteu. E ele pegou a família inteira. Um monte de filho. Um monte de neto. Um monte de sobrinho. Um monte de demoniado. E levou o povo tudo para Jesus. Foi com essa Bíblia aqui. Está toda rasgada. Quando ele morreu. Os 200 filhos dele. Quem vai ficar com a Bíblia do vovô? Falei. Alguém chega perto. Vê se ele não vai tomar um soco na cara. Que essa Bíblia é minha. Foi com essa Bíblia. Que meu avô sentava comigo na sala. Para poder falar das coisas de Deus. E um dia ele falou assim para mim. Meu filho. Lembra do rei Acasias. Que reinava em Israel. Enquanto Josias era rei em Judá. Enquanto o profeta Amazias. Falei. Vou, vou, vou. Pera aí. Estou sabendo. Não estou. Ele gritou a minha avó assim. Mariquita. É esse tipo de pastor aí. Que está sendo formado hoje. Que eu sento com ele aqui. Para poder falar das escrituras. E ele não está sabendo nem do assunto que eu estou falando. Eu tenho dó não é dele não. Eu tenho dó de quem vai ser ovelha dele. Ele falou bravo. Aí ficou assim bravo um tempinho. Com essa Bíblia aqui no colo. Pegou e olhou para mim e falou assim. Dá para a gente conversar sobre os Raquel pelo menos? Quem sabe você está sentado aqui. E você não conhece a sua arma. Não sabe orar. Não sabe jejuar. Não sabe ler a Bíblia. O cão deita e rola. Você tem que conhecer as suas armas. É para isso que você está aqui. No final do culto ninguém vai encostar a mão nessa Bíblia. Está com as anotações do meu avô aqui. Eu já chorei hoje de manhã igual criança. Por quê? Porque isso aqui é uma corrida de bastão. E essa aqui é a arma. Que o meu avô lutou. E agora chegou até mim. Eu não sou produto de mim. Você não está sentado aqui hoje. Você quis. Tem um monte de soldado que morreu ao longo do caminho. Para agora estar com a gente. Fala comigo. Agora é comigo. Fala comigo. Agora é com a gente. Quarta coisa. Se alistar significa. Conhecer os inimigos. Nós temos três inimigos. O diabo. O mundo. E a carne. Quem é o diabo? O diabo é o diabo. O diabo não é seu ex-namorado. O diabo não é. Eu sei que é difícil acreditar. Mas a gente não é ex-presidente da república. Mas. Quem é o diabo? É real. É um espírito maligno caído. Ele é real. Quem que é o mundo? Mundo não é isso aí fora não. Mundo no novo testamento é. O sistema de pecado que governa a vida das pessoas atual. Então por exemplo. Sabe o que que é o mundo? BBB. Não entra na minha cabeça. Uma pessoa que quer seguir Jesus. Assistir aquela. Porcaria do inferno. Chamada Big Brother Brasil. E depois o pessoal ainda fica tristinho. Que a gente fala que é globo lixo. É lixo mesmo. Para filmar aqui. Brasil tem essa inversão de valores. Quem rebola uma bunda. Quem canta palhaçada. E quem faz tudo por likes. É aplaudido. Enquanto quem serve Jesus. Está levando a coisa a sério. É criticado. E o mundo caro. Eu relembro ele. Estreio. E se assustina.